Como é que está essa programação do Novembro Azul aqui no município? As ações estão acontecendo em todas as unidades de saúde, com palestras, ações com atendimentos médicos, de equipamentos profissionais e a gente vai realizar uma ação central no dia 25 aqui no Djalma Marques, de 5 às 8 horas da noite, a gente até titulou um terceiro turno para que não haja essa desculpa e não haja essa questão do tabu, de o homem dizer que não vai porque está trabalhando, porque ele vai ter essa opção de vir no terceiro turno para ter um atendimento médico, vai ter alguns médicos atendendo, tem a equipe multiprofissional. Então assim a gente está preparando tudo para que acomode esse homem, para que ele não tenha esse dito tabu de que ele não vai constar porque ele trabalha, porque ele não tem o tempo e a gente vai desvirtualizar esse tabu. Falando sobre casos de câncer de pênis e câncer de próstata, há algum registro aqui no município? Há registros, inclusive existem 4 unidades básicas de saúde que podem referenciar para o tratamento de câncer de pênis diretamente para o Denorabelo, o Barro Vermelho, o Sabac, o do Mercado Municipal e o Centro, que é o de Djalma Marques. Em termos estatísticos a gente não tem o quantitativo, mas tem bastante casos. A gente tem só a informação de que nos últimos 5 anos houveram 15 casos. Então assim, para um câncer que é de fácil prevenção, a gente considera como um número elevado. Qual a melhor forma de prevenção? Do câncer de próstata, hábitos de vida saudável. Em relação ao câncer de pênis, higiene íntima e a questão de relação sexual protegida através do preservativo. Ainda neste mês, vocês vão estar realizando um dia D da campanha Novembro Azul. E como é que vai ser essa programação? O dia D vai acontecer aqui no Djalma Marques, no dia 25, no horário de 5 às 8 da noite. Justamente, a gente intitulou como terceiro turno para que possibilite esse homem a ter acesso ao atendimento médico. E consequentemente a gente realizar a prevenção e estar encaminhando, se for necessário, conforme critérios para o urologista. Quero convidar todo mundo para o dia D, a população masculina. Esse dia é um dia reservado à população masculina. E também convidar para a nossa corrida, que vai acontecer no dia 28 de novembro, nas Laranjeiras, onde os 200 primeiros inscritos terão direito a camisetas, com critério para inscrição de 2 kg de alimentos não perecíveis, aqui no Djalma Marques, na Prefeitura de Santo Inês, nos postos de saúde da Vila Militar, São Benedito e Aeroporto.